Eu não posso mais ficar aqui Tendo caminhões e carros apressados A passar por mim Estou sentado à beira de um caminho Que não tem mais fim Meu olhar se perde na poeira Dessa estrada triste Onde a tristeza e a saudade de você Ainda existe Esse sol que queima no meu rosto Um resto de esperança De ao menos ver de perto o seu olhar Que eu trago na lembrança Preciso acabar logo com isto Preciso lembrar que eu existo Que eu existo Tem a chuva Molha o meu rosto Então eu choro tanto Minhas lágrimas e os pingos desta chuva Se confunde com o meu pranto Olho pra mim mesmo Me procuro E não encontro Nada Sou um pobre resto de esperança A beira de uma estrada Preciso acabar logo com isto Preciso lembrar que eu existo Que eu existo Porque eu existo Carros, caminhões, poeira, estrada, tudo, tudo Se confunde em minha mente Minha sombra me acompanha e vê que eu Estou morrendo lentamente Só você não vê que eu não posso mais Ficar aqui sozinho Esperando a vida inteira por você Sentado à beira do caminho Preciso acabar logo com isto Preciso lembrar que eu existo Que eu existo Que eu existo Que eu existo Ter por quem chorar Poder sentir saudável Mesmo que esse amor não corresponda a gente Porque O que importa é que eu estou vivo, né? Nem que eu fique sentado nessa Beira do caminho a minha vida inteira Eu sei que um dia você vai voltar pra mim O importante é Que eu te amo tanto Que eu existo Aquinas as Obrigado.